salve galera beleza aqui quem fala é o infanil e esse aqui é o canal invex 45 e hoje galera vou ensinar aqui pra vocês a como chegar igual o tecnóico praticamente né velho que é tipo o tecnóico escuta um tiro vira de lá velho ele tá meio que se escuta e a mira no cara procura aqui achou já sai tirando o cara feito um louco né então vou ensinar vocês a tirar desse jeito mas pra isso galera vocês vão ter que deixar vão ter que marotar pistolar esse like aí porque senão vocês me complica né velho vocês me complica não deixando o like aí né ó louco bagulho caiu mano vocês me complica desse jeito galera então deixa o like se inscreve e compartilha para a gente chegar aí aqui ao 50 inscritos vai ser muito top e comentem aí mas o vídeo não ficar sem comentário me ajuda pra caramba e é isso mano se você tá gostando do conteúdo do canal se inscreve então vou ensinar vocês aqui a ouvir agora bem a ouvir a benção baixa você tem um ouvido bom né então é praticamente às vezes o tiro as vezes vem nessa direção aqui ó entendeu vem nessa direção do direito aí você suponha que você tá nessa direção aqui você tá procurando com a mira pá você escuta o fone direito pode ver que nem o esquerdo só direito que fez o sonho então caso ó eu vi ó ele tá atrás cara tá atrás que eu me fez vocês ouviram barulho não fui eu só esqueci de um minuto detalhe de aumentar o volume para vocês ouvir a bala do do cara tirando lá no fundo ó ele pode tá nessa direção aqui seu lado ou atrás de você então o caso o cara tá ali né tá ali naquela região e a mesma coisa é o headset né a parte esquerda dele aquela outra bolota que tem lá né mano o tiro vai vir de lá ó você tá assim de boa suponho você tá mirando pra cá ó tá procurando o inimigo o inimigo pá atira opa você tem que ficar atento de onde viu o tiro eu tô ouvindo ele tá vindo lá de trás quando a bolota ela fica meio que as duas bolotas ativa ao mesmo tempo significa que ele tá ou atrás na sua frente ou atrás de você e também se o áudio tiver alto significa que ele está bem ou perto de você vem atrás ou perto da galera da sua frente então é isso galera é eu espero que vocês tenham tentado aí você jogar bem pra caramba aí você vingê e jogar igual o tecnóico para quem entendeu rende seu filho preste atenção aí você vai entender praticamente eu baixar mais aqui que senão o vídeo vai ficar muito com a minha eu tô ouvindo tiro aqui de trás olha lá aquele cara lá tirando de grota na de quarenta lá rambo de minuto 60 e é isso velho espero que vocês tenham gostado se você gostou já clica nesse like velho porque isso fortalece muito o canal e o canal ajuda mais o canal aí a crescer e chegar a 50 inscritos que é a minha meta por enquanto né mim se ligando esse recordação aqui eu liga eu não tenho a coisa não me então recorde as caes não minha e joga dessa essa liga beleza e é isso pessoal foi o carregou ainda